Caos na Bolsa Família, cancelamento de 8,4 milhões de benefícios gera caos no país. É muito interessante porque o Lula foi aquele presidente que muitas pessoas fizeram L e agora nós estamos vendo muitas pessoas, principalmente no Nordeste, chorando porque o L simplesmente não teve o retorno desejado. Galera, meu nome é Fábio, se você não está inscrito ainda, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, porque nós vamos falar desse caos que muitas pessoas estão enfrentando nesse momento porque a Bolsa Família foi suspensa da vida deles. Algumas pessoas dizem que foi 8,4 milhões, outros dizem que 8,4 milhões era o pente fino, mas não se sabe ao certo quantas pessoas, na verdade, deixaram de receber os benefícios. Bom, vamos falar sobre isso, então compartilhe com seus amigos, dá o seu joinha e lembrando a você que às 15 horas estaremos de volta com a nossa live, um vídeo, uma live de uma hora, onde ali você pode conversar com a gente, bater um papo e eu tento responder todas as suas perguntas. Vamos direto ao assunto, sem muito lero-lero, para a gente fazer o vídeo o mais rápido possível para você entender logo. Olha, isso aqui é uma matéria da grande notícia, da grande mídia, Metrópolis. Após pente fino, governo bloqueia 8,4 milhões de Bolsa Família. Aquelas coisas, né? É uma coisa nítida quando você repara o tipo de título que eles usam contra o Lula, ou a favor do Lula, se você podia dizer, e quando eles usam títulos do Bolsonaro. Com o Bolsonaro, eles sempre usavam títulos de forma para enganar as pessoas, né? Forma para denegrir a imagem do Bolsonaro, forma para manipular. Por isso que eu falei para vocês que eu sempre vi a grande mídia manipulando as pessoas a não gostarem do Bolsonaro. Sempre vi isso. Aqui eles botam, após pente fino, governo bloqueia 4 milhões. Aí se é Bolsonaro, ia dizer, né? Bolsonaro faz crescer a pobreza no Brasil. Bolsonaro não se preocupa com os pobres. Bolsonaro tira o benefício dos pobres e agora a pobreza aumenta. Ia ser algo assim. Em 2023, o governo federal reviu cadastros das famílias beneficiárias da Bolsa Família. O objetivo é reparar as distorções dos cadastros únicos. Vamos lá. Bolsa Família. Principal programa de transferência de renda do país é uma das vitrines do governo federal. É uma vitrine que o governo federal promoveu ao longo de 2023. Um pente fino nos cadastros dos beneficiários, o que resultou no bloqueio de 8,4 milhões de famílias. Após esse bloqueio, para checagem, o número de beneficiários efetivamente cancelado foi de aproximadamente 3,7 milhões, conforme informou o Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome. Então, foi um pente fino para 8,4 milhões de famílias, mas os que realmente foram bloqueados foram 3,7 milhões de famílias. Pessoal, não é milhões de pessoas, é milhões de famílias. Então, se a gente está falando aqui quantas pessoas tem em uma família, se a gente falar duas pessoas por família, seriam 3,7 vezes 2. Ou seja, seria mais ou menos ali 7,4 milhões de pessoas. Mas, cara, eu não sei qual é a média. Talvez a média da família seja 4, seja 5, porque são as pessoas mais pobres, as pessoas mais necessitadas, e normalmente essas pessoas tendem a ter mais filhos, querer mais filhos por algum motivo. Mas digamos que sejam 4, então você bota esse número vezes 4. Então, nós estamos falando, se for 4, então a gente está falando aí 4 vezes o nosso 3, estamos falando de 12, 12, aí você bota 4 vezes, no caso 7, 28. Então, nós temos ali, sei lá, 15 milhões, 15 milhões de pessoas. Quer dizer, pessoal, é muita gente, pessoal, é muita gente. Mas todas essas pessoas, dessas 15 milhões, menos de 20 milhões de pessoas, cara, quantas dessas votaram no Lula, acreditando na mentira de que o Lula era o pai dos pobres. Acreditando na mentira de que o PT iria ajudá-los. Cara, com o governo Bolsonaro, ainda que todos eles mentiram, que o Bolsonaro não gosta de pobre, todas as pessoas estavam fazendo um bom trocado com a Bolsa Família. O pessoal está fazendo um bom dinheiro, o Bolsonaro levantou para 600 reais. Quer dizer, uma coisa, era 3, 4 vezes mais do que o Lula dava para as pessoas. E mesmo assim, as pessoas foram enganadas. Então, nesse momento, dessas quase 20 milhões de pessoas, devem estar muito tristes e devem estar muito decepcionadas. Aí você consegue ver o porquê que o desgoverno cai tanto. Por que você tem uma desaprovação? Por que o número está diminuindo? De acordo com as próprias pesquisas, a última que a gente leu aqui nas matérias, 16% das pessoas que votaram no Lula agora o rejeitam. Claramente que uma pessoa que ganhava Bolsa Família e agora não ganha mais deve estar rejeitando o Lula. Já não quer mais. Mas fez o L, falou do L, falou que o Lula ia ajudar. E o único problema é que, infelizmente, muitas dessas pessoas não votaram no Lula e também se ferraram. É aquela coisa. Quando nós lutávamos para votar no Bolsonaro, o Bolsonaro beneficiou a todos. Até mesmo o petista foi beneficiado. Quando nós lutamos para não entrar o Lula, e o Lula entrou, ele está prejudicando o geral. Não está prejudicando só o bolsonarista. Ele está prejudicando o geral. Pessoas que votaram, pessoas que não votaram. Está todo mundo sendo prejudicado. Então, esse que é o problema, que às vezes as pessoas não entendem. Tomara que agora em diante, essas pessoas que votaram no Lula, que estão agora sem a Bolsa Família, aprendam. O objetivo é reparar distorções do Cadastro Único, porta de entrada para programas sociais do governo federal. Os dados obtidos pelo Metrópolis, via Lei de Acesso à Informação, reúne o número de famílias que tiveram benefício suspenso entre os meses de março. Quando se iniciou no governo um processo de revisão em dezembro. No total, foram 8,4 milhões de beneficiários da Bolsa Família, com benefício suspenso no período. A maioria deles está na região Nordeste, 3,7 milhões, e Sudeste, 3 milhões. Locais que concentram maior parcela dos beneficiários. Segundo dados do Observatório do Cadastro Único, atualmente, 21 milhões de famílias recebem o benefício de 9,4 milhões delas e estão no Nordeste, 6 milhões no Sudeste. São Paulo e Bahia e Rio de Janeiro foram os únicos estados a ultrapassarem a marca do milhão de beneficiários bloqueados. Olha, São Paulo, Bahia e Rio passaram de um milhão de pessoas bloqueadas. Veja o panorama dos bloqueios por unidades da federação. Bloqueio na Bolsa Família por estado e região. Então, você vê, quanto mais verde, mais bloqueio. Então, você vê, por exemplo, São Paulo, 1,1 milhão. Rio de Janeiro, 1,06 milhão. Bahia, você sabe que Bahia, 74% da população votaram para o Lula. Então, desses um milhão de pessoas ali, a gente pode chegar à conclusão que, no mínimo, 74% deles votaram. Então, por exemplo, ali, mais ou menos, umas quase 800 mil pessoas desse um milhão votaram para o Lula. Então, você vê aí, Pará, com 370 mil. Santa Catarina, é um dos lugares que menos tem, 97 mil. Aí você tem o Acre, 32 mil. Você tem Rondônia, 36 mil. Mato Grosso do Sul, 60 mil. O Tocantins, 35 mil. E aí você tem Distrito Federal, 46 mil. Então, você tem os bloqueios. Quer dizer, uma coisa, assim, muito triste de você ver as pessoas. E aquela coisa, a gente fala para você tem algum tempo que, infelizmente, as coisas têm que piorar para melhorar. A gente falou, né? E aquela coisa, que é uma das coisas que mais dói, né? É quando a gente faz alguma coisa errada e a nossa mãe ou a nossa esposa ou o seu marido olha para você e fala, eu te avisei. Então, nós avisamos. Nós avisamos que isso iria acontecer. Então, está aí. Então, Deus abençoe todos vocês. Não esqueça que hoje, às 15 horas, voltaremos com a nossa live. Uma live de uma hora e se nós chegarmos à nossa meta, a gente faz um debate de mais uma hora. Muitas pessoas estão muito felizes com a live das 15 horas porque estão aprendendo coisas que nunca escutaram na vida. Deus abençoe a todos. Vejo vocês aqui. Acho que...